Tá querendo aprender a jogar de Briar, mas não tá nem um pouco afim de passar vergonha na primeira partida? Então assista esse vídeo até o final, que eu, Chikanami, irei te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a Briar. Já começando aqui com as runas, para a Briar, eu recomendo que você pegue o Conquistador, Cura Excessiva, Dente de Espontaneidade, Até a Morte, Condicionamento, Revitalizar, 1 de Velocidade de Ataque, 1 de Dano e 1 de Armadura, que você troca por 1 de Resistência Mágica, caso o time inimigo tenha 3 ou mais campeões focados em dano mágico. Com relação a Feitiços, de Briar, eu recomendo que você sempre pegue o Golpear e o Fantasma. Agora, na ordem de paras habilidades, de Briar, eu recomendo que você open os níveis 1, 2 e 3, respectivamente W, E e Q. E então, maximize primeiro o W, depois o Q e por fim o E, o panda útil nos níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades da Briar. Começando pelo Q, pois acredito que vai ficar mais fácil de entender assim. Bem, ao apertar com o Q em cima de um alvo, podendo ser campeões, monstros, minions, criaturas invocadas por campeões ou plantas da selva, você irá pular nesse alvo e aí meter um chutão na cabeça dele, causando dano, o atordoando e diminuindo a sua armadura por 5 segundos. Ah, e usar o Q também reseta a animação do ataque básico. Ao apertar e segurar o E de Briar, você vai começar a canalizar por até 1 segundo, durante o qual você aumenta o dano e alcance do E. Além de que enquanto canaliza, você recebe 40% a menos de dano de todas as fontes, também se curando em uma porcentagem da sua vida máxima a cada 1 quarto de segundo. Ah, e a canalização do E não pode ser parada por controle deste grupo. Então se você está segurando o E e alguém te atordoa, você é atordoada, mas o E ainda vai continuar rolando. E então, ao soltar o E, você irá gritar em direção onde seu mouse estava, causando dano mágico e lentidão aos inimigos atingidos. Sendo que se você tiver segurado até o final, o E também irá empurrar os inimigos para trás, os jogando para o alto por 1 segundo também. E se nessa empurrada para trás eles baterem em uma parede, eles receberão ainda mais dano mágico e também serão atordoados por 1 segundo e meio. Então resumindo, segurando o W, você se cura e toma menos dano. Soltou, causa dano. Se segurou por 1 segundo, também empurra para trás. Se empurrar em uma parede, causa mais dano e atordoa. Ao apertar o W de Briar, você irá avançar para a frente para uma curta distância, podendo atravessar paredes com esse avanço. E então, entrar num frenesi sanguinário por 5 segundos. Durante esse estado, você irá ser forçada a atacar o inimigo mais próximo de você. Além de também atacar mais rápido, correr mais rápido, ignorar unidades ao andar e fazer com que seus ataques básicos causem dano não só ao alvo principal, mas também a inimigos ao redor dele. Apesar de eu ter dito que o alvo será o inimigo mais próximo, na verdade, a Briar prioriza certos alvos antes de outros, mesmo que estejam mais longe. Sendo eles primeiro campeões inimigos, depois monstros grandes e por fim, minions e monstros pequenos. Mas se você usar o Q durante o frenesi em um monstro, ela irá focar o monstro mesmo que tenham campeões inimigos próximos. Ah, e sim, você pode usar o Q durante o frenesi sem que isso o desligue. Lente também poder usar o flash, o fantasma, o golpear, itens ativos e a sua ult. Mas, se você usar o E, você irá desligar o W automaticamente. Então o W é a sua única forma de cancelá-lo caso queira. Ok, ainda sobre o W, o Zalo também reseta a animação do ataque básico. E enquanto estiver no frenesi, o seu W irá virar outra habilidade, que quando apertada, irá fortalecer o seu próximo ataque básico. Fazendo com que ele tenha um alcance maior e cause um bônus de dano com base na vida perdida do alvo. Ou seja, quanto menos vida ele tiver sobrando, mais dano ele causa. Além de também te curar com base no dano causado. E sim, esse segundo W também reseta a animação do ataque básico. Ok, mais coisas sobre o W que eu preciso dizer, é que o frenesi irá acabar automaticamente caso não tenha mais nenhum inimigo próximo em quem você possa bater. E ao usar o W, mesmo que o alvo mais próximo esteja em um arbusto ou atrás de uma parede, ou seja, fora de visão, você irá achá-lo e atacá-lo. Mas infelizmente, o mesmo não pode ser dito para alvos invisíveis ou furtivos. Esses a Briar não vê. Então, resumindo tudo isso, ao usar o W, você irá avançar para frente e ficar insana por sangue, batendo no cara mais próximo de você. Sempre focando campeões. Podendo usar o Q ou a ult durante o W. Mas se usar o E, você sai desse estado. Além de que enquanto no W, você pode reapertá-lo para dar uma mordida no alvo, o que te cura e causa dano quanto menos vida ele tiver. Ao apertar o R de Briar, você irá chutar uma pedra de sangue em direção a onde seu mouse estava, que irá seguir por um alcance quase global, até que atinja um campeão inimigo, que então será revelado e marcado como presa. Então, ao acertá-lo, a Briar irá retirar de si mesma qualquer controle de grupo que estiver nela, e então avançar até o alvo acertado. Sendo que durante o avanço, ela também fica imune a controle de grupo. Ao chegar no inimigo, a Briar irá causar uma enorme explosão ao seu redor, causando dano a todos os inimigos e fazendo com que todos eles, exceto pelo seu alvo, sejam obrigados a fugir de você por um segundo e meio. Além de também receberem lentidão. Sendo que enquanto fogem, eles não podem atacar ou usar habilidades. E então, a Briar irá entrar num frenesi sanguinário, que possui todos os efeitos do frenesi do W, além de também te dar um bônus de armadura, resistência mágica, roubo de vida e ainda mais velocidade de movimento. Enquanto nesse frenesi, a Briar irá sempre priorizar o alvo acertado pela ult acima de todos os outros, não importando o alcance. Sendo que se esse alvo se tornar inválido, por exemplo ao ficar invisível ou usar a ampuleta de zônias, ela irá passar a focar o outro campeão mais próximo, até que o alvo inicial volte a poder ser atacado novamente. No que vale dizer, que diferente do frenesi do W, que dura apenas 5 segundos, o frenesi da ult irá ficar ligado até que você mate o alvo, use o E ou morra. Ah, e também vale lembrar que usar o W enquanto no frenesi da ult, não irá dobrar os efeitos de dano e velocidade, mas irá permitir que você use a mordida do segundo W. Antes de falar da passiva em si, eu preciso dizer que a Briar não regenera a vida normalmente, mas ela recebe um aumento na cura recebida de todas as fontes quanto menos vida restante ela tiver, então quando ela tá com pouca vida, ela recebe mais cura. Além disso, a Briar não usa mana nem nenhum outro tipo de energia, todas as habilidades dela gastam uma porcentagem da sua vida atual para serem usadas. Mas então, se ela não regenera a vida e gasta vida com habilidades, como carambas a Briar não morre? Bem, isso é por causa da passiva dela, que faz com que a cada ataque e habilidade da Briar em um inimigo, ela o faça sangrar por 5 segundos, podendo destacar até 9 vezes por inimigo, causando dano a ele e curando você em 25% do dano causado. Sendo que se um inimigo morrer enquanto sangrando, você irá se curar em 100% de todo o dano que ele ainda iria receber pelo sangramento. Bem, e agora vamos aos itens. De Briar, no começo do jogo, eu recomendo que você compre um broto de esmagamosgo e uma ward. Isso mesmo, nada de poção. Já na sua primeira volta à base, vai depender de quanto de ouro você tem. Se você tiver 875 ou mais, pegue uma picareta e se possível uma ward de controle. Já se tiver 1.100 ou mais, pegue o chicote ferro e farpo. E então, você deve fechar primeiro o hemo drenário, seguido por uma bota. Passos de mercurio se o inimigo for de maioria AP, ou tiver muitos controles de grupo, e botas galvanizadas se ela for de maioria AD e não tiver tanto CC assim. Pegando em seguida o cutelo negro. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver morrendo toda hora para campeões ADs, compre a dança da morte. Se na verdade for para os campeões APs, pegue o limite da razão. E se não estiver tendo problema algum na partida, feche a espada do rei destruído e o sinal de esterac. E agora, vamos aos counters de Briar. Que por ela ser uma campeã muito nova, é meio difícil dizer. Então, tome o que eu disser com cautela. Mas entre seus possíveis counters, estão o Nocturne, a Heksai, o Jarvan e o Ramos. Já contra quais campeões ela é forte contra, aqui vai uma pequena lista. Na qual entre os nomes estão a Nidalee, o Rengar, a Nafiri e o Lissin. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Briar. Começando com a dica número 1. Você também pode usar o Q para pular paredes, caso seu alvo esteja do outro lado dela. E sim, o alvo pode ser um campeão aliado. Apesar de que nesse caso, você obviamente não irá causar dano a ele. Então, se precisar de um pezinho para pular uma parede, peça para que um aliado te ajude. Dica número 2. Para matar os monstros o mais rápido possível, supondo que você já esteja perto do monstro, eu recomendo que você comece com um E, todo carregado, empurrando para a parede. Dê um hit, dê o Q. Outro hit, ligue o W. Vá batendo nele. E por fim, dê a mordida do W, ou quando o frenesi estiver para acabar, ou quando o monstro já estiver com a vida baixa o suficiente, para que a mordida o mate. Dica número 3. Quanto a rotas na jungle, de Briar, eu recomendo que você comece pelo Red, então galinhas e pedras. Após isso, você pode gancar uma das lindas do rio, caso os inimigos estejam avançados em alguma delas. Caso não, vá para os lobos, blue, aronguejo, e aí, novamente, gancar uma das lindas do rio, onde os inimigos estiverem avançados. Dica número 4. Se pretende usar o golpear para matar um monstro na jungle, é uma boa ideia gastá-lo antes, para que o monstro fique com a vida baixa, assim, aumentando o dano da mordida do W, o que fará você matá-lo mais rápido. Dica número 5. Durante ganks, o que você deve fazer, é primeiramente ligar o W, para aumentar a sua velocidade de movimento, e então usar o Q no seu alvo principal para chegar perto dele, seguindo com ataques e o segundo W para finalizá-lo. Dica número 6. Caso durante o W você comece a focar o alvo errado de repente, ou simplesmente queira focar outro agora, você pode usar o Q para forçar o alvo em que você pular a ser o inimigo mais próximo. Logo, é nele que você vai bater. Dica número 7. Lembre-se que tanto o seu Q, quanto as duas ativações do seu W, resetam a animação do ataque básico quando usadas. Então se você usá-las exatamente após dar um ataque básico, elas irão sair mais rápido, assim, causando mais dano em menos tempo. Dica número 8. Lembre-se que enquanto carrega o E, você recebe 40% a menos de dano de todas as fontes. Então se ver que vai tomar uma habilidade que causa muito dano, por exemplo, a ult de um Veiger, essa é uma ótima hora para segurar o E. Dica número 9. Lembre-se que o E, também te cura um pouco com base na sua vida máxima ao ser segurado, o que irá te ajudar bastante a se manter vivo na jungle, assim como para talvez conseguir virar lutas no último segundo. Dica número 10. Sabendo que a canalização do E não pode ser parada por controle de grupo, se ver que vai tomar um atordoamento ou algo do tipo, por exemplo, se tem uma ult da Ashe prestes a bater em você, é melhor usar o E, já que é melhor estar atordoado fazendo alguma coisa do que não fazendo nada. Além, é claro, que enquanto canalizando, você irá tomar menos dano. Dica número 11. Nas partidas, vai ser bem difícil de você conseguir usar o E completamente carregado no meio de uma luta, já que é bem fácil sair do alcance dele antes de dar um segundo. Por isso, ele é a habilidade perfeita para se usar quando se está esperando o inimigo passar em um arbusto, ou quando o inimigo está te atacando sem dó, já que ele estará bem perto de você, logo será mais difícil dele fugir do E a tempo. Dica número 12. Sempre que estiver no frenesi, seja do W ou da Ult, e a Briar começar a ir atrás de inimigos quando na verdade deveria estar fugindo, por exemplo, se o alvo dela entrar debaixo da torre inimiga, ou surgirem mais inimigos do nada, não se esqueça de usar o E, sendo que nesse caso, na maioria das vezes, é melhor só apertar o E ao invés de segurar, para que então você já comece a correr pela sua vida na direção contrária. Dica número 13. Nunca se esqueça que você também pode usar o W para atravessar paredes quando necessário, seja para chegar nos acampamentos de monstros mais rápido, entrar pelo covil por trás, perseguir um inimigo que flechou, ou só fugir pela sua vida ao pular a parede com o W e já apertar o E para continuar fugindo. Dica número 14. Lembre-se sempre de usar o efeito ativo do Hemodrenário quando ficar com pouca vida, já que ele te cura com base na vida perdida para cada campeão inimigo acertado. Dica número 15. Se não parecer ter forma de fugir de uma luta, continue lutando até a morte, já que graças a sua passiva, você se cura mais quanto menos vida tem. Então, existe uma boa chance de você conseguir virar a luta. Dica número 6. Como a sua ult possui um alcance quase global, ou seja, quase no mapa todo, se você ver que está rolando uma luta numa lane, mesmo da sua base, você já pode jogar a ult lá e assim conseguir chegar na luta bem mais rápido. E claro, o mesmo pode ser dito não importa aonde você esteja. Dica número 17. Não se esqueça de usar o seu W após a ult. Pois mesmo que os efeitos não se somem, a mordida do segundo W dá um dano muito bom para finalizar inimigos. Então, é bom guardar o W para quando seu alvo do frenesi da ult estiver ficando com pouca vida. Dica número 18. Se durante uma luta, um inimigo fugir de você com um avanço, teleporte ou só correndo muito rápido, e você estiver sem o W para alcançá-lo correndo, essa é a hora perfeita para jogar a ult nele. Dica número 19. Uma boa forma para roubar monstros épicos, como o dragão e o barão, é usar a sua ult em um campeão inimigo que esteja no covil, mas sem ser o jungler inimigo, pois dessa forma, você irá forçá-lo a fugir de você, assim permitindo que você use o golpear para finalizar o monstro. Dica número 20. Já uma forma de impedir que o jungler inimigo roube o monstro de você, é quando o monstro estiver ficando com a vida baixa, você começar a canalizar o E em direção aonde o caçador inimigo está, para que se ele vier, você o empurre para longe, ou até mesmo para uma parede, o que irá atordoá-lo, assim te dando tempo para golpear o monstro. E se ao longo do vídeo, eu tiver dito alguma gíria do LOL que você não conhece, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, para conhecer todas elas, e nunca mais ficar perdido. E nunca mais ficar perdido.